Fala galera, aqui Ken. Falou vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje vou falar muitas novidades e notícias bem interessantes aí do Fortnite Battle Royale. Opa, opa, interrompendo rapidão só pra avisar que o update de amanhã já foi anunciado pela Epic Games. Olhem só o que eles colocaram lá no Twitter. Se preparem para algo explosivo assim que a atualização de conteúdo 3 da versão 9.30 chegar amanhã, dia 9 de julho, às 9 horas da manhã no horário de Brasília e 13 horas no horário de Lisboa, lá em Portugal. Não precisaremos fechar os servidores. Algo explosivo, manos, no caso, é a Granada Ataque Aéreo, tá? Ela já foi encontrada dentro dos arquivos e pelo jeito será lançada amanhã no game. De qualquer forma, fiquem ligados no canal amanhã de manhã e estarei trazendo as primeiras novidades dessa atualização aqui para vocês. Só quero avisar vocês que nesse final de semana agora que passou, eu fui viajar, então eu já tenho alguns vídeos, né? E ontem de manhã, no domingo, eu postei um vídeo mostrando o local da concha do mar secreta na tela de carregamento da praia. Só que o desafio tinha sido vazado, por isso eu gravei antes. Só que quando ele foi lançado, eles mudaram o objeto, colocando assim um patinho de borracha secreta, tá ligado? Mas enfim, caso você não achou o local do patinho, eles se encontram no mesmo local que eu gravei o vídeo ontem mostrando o local da tal concha secreta, que na verdade foi transformada num patinho, ok? E bom, manos, para começar esse vídeo, eu quero falar dos últimos 3 Fortbytes liberados. Recentemente, liberou o Fortbytes 37 e diz o seguinte, é encontrado no porão de um bunker anti-desastres no parque agradável. Então você vai lá no parque agradável, naquela casa, que fica do lado da famosa casa do cachorro, aquela pequena casa. Tem um bunker gigante embaixo, tá? Você entra embaixo desse bunker, que você vai encontrar exatamente no local que eu estou mostrando no vídeo, esse Fortbytes, né, facilmente. Também liberou o Fortbytes 40, acessado com traje dame em um relógio de sol no deserto. Então, para pegar esse Fortbytes, você precisa ter liberado essa skin aí do passe de batalha. Quando você liberar, é só você equipar ela, ir até aquela montanha bem perto de Campos Fatais, aquela montanha no deserto. Você, quando o relógio é de sol, você pega o Fortbytes exatamente onde eu estou mostrando o vídeo. E o Fortbytes 83 também foi liberado, encontrado em um jardim de rochas perto da costa, que é o famoso jardim da família de pedra. Fica bem perto aí de Cabana Solitária, exatamente onde eu estou mostrando o vídeo, você pega o Fortbytes aí bem de boinhas. E outra novidade é sobre a arma que eles colocaram de volta aí no jogo, né, por apenas 24 horas. A arma escolhida hoje pela Epic Games foi o rifle de assalto com o supressor. Então, se você gosta da famosa Scar com o silenciador, joga o game hoje, né, porque ela ficará por apenas um dia aí disponível. E também hoje liberou outro desafio aí do evento de verão. No caso, o último desafio do evento. E o desafio é para você destruir grelhas com a picareta, espeto e espátula para receber o estandarte grelhador. E essas grelhas, mano, são essas aí que eu estou mostrando na tela. E elas estão espalhadas no mapa todo, tá? Ou seja, você tem que ter liberado aquela picareta dos desafios de verão quando você liberar, você equipa ela e destrói as grelhas que estão espalhadas nesses locais do mapa. É um desafio bem simples também. E hoje eles também lançaram o último modo por tempo limitado durante o evento de verão. O nome do modo é Batalha de Tanques. É do modo Esquadrão e diz o seguinte. Vida e Escudo do Jogador drasticamente aumentados. Itens de cura removidos e substituídos pelo sifão, né? Vida concedida em eliminações. Que o melhor tanque vença. Então tá aí, né? Um modo aí pra você experimentar caso você goste de jogar aí modo Esquadrão com seus amigos. E rapaziada, outra novidade que eu separei nesse vídeo é sobre um novo bundle que a Playstation anunciou recentemente. Olhem só, manos, o que eles colocaram. Que em breve será vendido em todos os países. Um bundle do PS4. Onde você ganha, né? Claro, o console, mais a skin da Versa, a sua mochila e 2 mil V-Bucks. No caso, é a skin da Versa que já tem no jogo. Só que numa cor diferente, numa cor mais azulada. Vou dizer assim. Essa skin, se eu não me engano, já falei sobre ela aqui no canal. Que ela poderia ser lançada de graça pra quem possui a Playstation Plus. Mas pelo visto, ela não será de graça. Será de um pacote, né? Onde você compra o console e você ganha também a skin, a mochila e alguns V-Bucks no game. Mas não terá somente, digamos que esse pacote, só pra quem comprar um novo console. Olhem só que interessante. Quem quiser comprar somente um novo controle de PS4, poderá conseguir também esse pacote, manos. Com a skin, a mochila, mas somente 500 V-Bucks. E pra quem procurar um dia um novo headset, e quiser comprar um headset aí chamado Gold Wireless Headset, que é da Playstation, poderá também pegar esse pacote da skin com a mochila e 2 mil V-Bucks, tá? Ou seja, somente o pacote da compra de um controle terá menos V-Bucks. De qualquer forma, eu achei muito bacana. Já que antigamente só tiveram skins na compra de um console novo, né? Agora eles colocaram esse bundle junto aí na compra de outros produtos da marca também. Ou seja, esse pacote, né? Será lançado super em breve. Algumas datas já foram anunciadas, porém aqui no Brasil, a data de lançamento não foi divulgada por enquanto, tá? Se tiver outra novidade, é claro, eu vou trazer aqui no canal para você. De qualquer forma, comentem se você gostou desse pacote, né? Que será lançado em breve aí na compra de produtos da Playstation. E rapaziada, outro assunto muito interessante foi compartilhado lá no Reddit pelo usuário Bitikin. Ele colocou um vídeo em câmera lenta, onde ele mostra um problema de consistência na edição de paredes aí no meio de uma partida. Olhem bem, dá pra ver que nitidamente ele fez um triângulo de edição, né? Onde abre um triângulo ali na parede. Só que no caso, fez uma porta. E olhem bem, ele está com dois de ping e sem perda de pacote. Ou seja, com certeza, não é um problema de conexão com a internet, e sim um problema do próprio jogo, né? E pelos comentários, muita gente percebeu que ultimamente as edições estão saindo erradas. Claro que muita gente comentou isso só para justificar os erros de edições das partidas, né? Eu percebi muitos comentários da galera falando que só erra as edições por conta desse bug. E isso não é verdade. Não tem como você acertar 100% das edições aí numa partida. E esse vídeo, como deu pra ver, está em super câmera lenta, ou seja, no meio de um jogo, não tem como acompanhar se você está de fato a edição ou não. De qualquer forma, eu quero deixar avisado a vocês que esse bug está acontecendo bastante até ultimamente, tá? E realmente pode acabar atrapalhando bastante aí na sua gameplay. Então eu espero que ele seja corrigido em breve, já que em breve também teremos aí as finais da Copa do Mundo. E bom, manos, agora eu quero falar sobre essa notícia aqui. Olhem só. Fortnite é o jogo que mais premiou até agora em 2019. Vejam o top 5. Olhem só que interessante. Na quinta colocação de premiações de jogos nesse ano, tem Overwatch. No primeiro semestre, esse jogo já distribuiu cerca de 3,3 milhões de dólares. É muita coisa. Em quarto lugar, tem o famoso Law, League of Legends. Nesse primeiro semestre, já distribuiu cerca de 3,9 milhões de dólares. E em terceiro lugar, tem o Dota 2. Olhem só, esse jogo já distribuiu 8,3 milhões de dólares. Muita coisa. E em segundo lugar, o CSGO, né, já distribuiu cerca de 8,5 milhões de dólares aí no primeiro semestre desse ano. E em primeiro colocado, é claro, tem o Fortnite, com 14 milhões de dólares distribuídos no primeiro semestre desse ano. É quase o dobro aí do segundo colocado, manos. É muita, muita coisa mesmo, tá ligado? E claro que quanto mais prêmios tem nos campeonatos, mais pessoas têm interesse em entrar num competitivo do jogo. Ou seja, se você acha que tem capacidade de virar pro player, não perca a chance, tá? Nunca é tarde demais. E isso mostra também que no futuro, quando o tempo vai passando, as competições vão ficando cada vez mais acirradas. Uma parada muito legal. E nesse vídeo, também se perdeu uma notícia muito, muito interessante. Olhem só que coincidência. Na semana passada, eu falei sobre o caso de um streamer holandês que foi acusado de supostamente fazer pedofilia online, né? Vou dizer assim. Ou seja, ele entra em contato com os seus espectadores, principalmente crianças, joga com eles, tem alguma intimidade, e depois, né, pede fotos da criança ou algo desse tipo. Uma parada muito, muito absurda. Só que nesse vídeo, eu comentei sobre um caso do ano passado, que eu também trouxe aqui no canal, de um streamer australiano, que foi acusado de bater em sua esposa durante uma live. Não mostrou, né, na webcam ele realmente batendo nela, mas deu pra escutar os gritos dela, né, e ele realmente muito, muito brabo. E é o seguinte, ele foi acusado, e os hackers acabaram descobrindo o seu endereço, e ele foi preso na época. Só que não tinha sido preso, de fato, entrado na prisão. Porque como vocês sabem, essa parada de justiça, né, demora algum tempo. E tipo assim, depois que ele foi acusado, ele voltou a streamar na Twitch, ficou apenas 14 dias banido, e a galera ficou bem revoltada com isso, né. Mesmo assim, ele continuou streamando normal, mas agora, hoje, pra ser mais exato, ele se declarou culpado em frente à corte australiana. Hoje, lá na Austrália, é claro, né, teve uma audiência sobre esse caso, e ele comentou o seguinte, eu apenas a assegurei, porque queria que ela parasse. Só que ele só não comentou aqui que ele bateu nela, porque acho que ele ficou envergonhado. Tipo assim, manos, ele comentou que queria que ela parasse, mas quem viu o trecho da live sabe que ela não fez nada. Ela apenas chamou ele pra fazer algum serviço, só que ele tava jogando, né, e no meio do Fortnite não tem pausa, é claro, e ele ficou irritado. Sim, muitas vezes a gente fica irritado por conta disso, mas o cara, né, agrediu a esposa, ou seja, obviamente, isso não justifica o que ele fez. E olhem só, manos, a audiência dele vai terminar no dia 26 de agosto. No caso, nesse dia, ele será penalizado, tá? Em Nova Gales do Sul, que é no estado que ele mora lá na Austrália, a penalidade máxima para esse tipo de caso é de 24 meses de prisão e multa de 5.500 dólares. No entanto, se considerado adequado pelo tribunal, os infratores, no caso ele, podem enfrentar ainda mais tempo atrás das grades. Eu, sinceramente, fiquei muito feliz com essa notícia, não só por um cara se penalizado, mas também porque ele se declarou culpado, né? Se ele quer mudar de fato, ele tem que existir um remorso, e então uma declaração, um primeiro passo pra ele tentar mudar. Então, no mês que vem, iremos saber, né, quanto tempo o streamer Mr. Deathmoth, que fazia live na Twitch de Fortnite, se ficará atrás das grades, né? Como deu pra notar aqui, a pena máxima é de 2 anos, né, nesse tipo de caso, mas pode ser que ele fique mais tempo ainda aí na prisão. De qualquer forma, se tiver outra novidade sobre esse assunto, eu vou trazer aqui no canal para vocês. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários qual a sua expectativa sobre a Granada, que será lançada amanhã, e é claro, pra vocês e seus amigos ficarem ligados aqui no canal, porque estarem trazendo as primeiras novidades da atualização de amanhã. E se você gostou do vídeo, deixa o like, porque não custa nada, e vai estar me ajudando demais. E mande pra seus amigos que estão loucos para comprar o novo console para descrevençamentos dessa promoção, né, do bundle, que será lançada muito em breve com uma skin V-Bucks e também uma mochila gratuita. Então é isso, galera. Aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows, e eu fui!